A gente já vai falar um pouquinho mais disso, deixa eu só interromper que parece que a gente tem imagens ao vivo do Fábio. Ali ó, Fábio chegando no Rio de Janeiro. Esse é o aeroporto Santos Dumont. Acompanhado do Francis Melo. Então, Francis Melo ao lado. Fábio tá ali, ó, a nossa equipe na Bandirinha. Essa imagem é ao vivo, viu gente? Por isso que a câmera, o cara tá correndo. A gente não editou não, isso aí tá ao vivo. Já avisa a nossa Tatiana aí, fala que... A Tatiana tá me ouvindo? A Tatiana tá me ouvindo, sim, o Fábio chegando aqui no Rio de Janeiro. Vamos tentar falar com ele por aqui. Fábio, como é que é essa sensação de recorrido? Tô grato a Deus, primeiramente, né, pela grande oportunidade do Fluminense. Fazer os exames aí, que corra tudo bem. E da sequência aí, podendo ajudar os companheiros aí, dentro dessa grande temporada aí, que todo torcedor tricolor espera. Seja uma temporada abençoada de vitórias e conquistas. Fábio, o que que te fez de vestir do América Mineiro? E o que que te faz vindo do Fluminense? Não tinha nada acertado com o América, né? É, em respeito à cirurgia do Matheus, né? Eu ainda ia conversar com a América. E a minha vida sempre foi direcionada por Deus. E Deus abriu essa porta aí, ontem à noite, de uma forma tão natural. E só vim direcionado, que era aqui o lugar onde eu poderia ajudar o Fluminense aí, ao longo dessa temporada, e os meus companheiros a fazer um grande trabalho aí nessa temporada de 2022. O Fred e o Abel Braga foram importantes para essa sua decisão? Sempre importante, né? O Abel, a gente teve a oportunidade de trabalhar recentemente, em 2019. O Fred também, a gente ficou em um período muito bom lá no Cruzeiro. E eu já tinha trabalhado com o Fred na minha chegada ao Cruzeiro, né? O Fred já estava em 2005. E tem vários amigos aqui. Com certeza, vou fazer grandes amigos aqui também. E vai dar tudo certo aí. Obrigada, Fábio. 17 temporadas, titularíssimo no Cruzeiro, né? Um clube que você tinha uma enorme identificação. Como é que você imagina seu papel nesse novo elenco? O que tem o Márcio Felipe, que terminou a titular ano passado? O que tem o Muriel? Acho que sempre pensando em ajudar, né? Eu trabalho, dia a dia, me dedicamos, como eu sempre me dediquei na minha carreira toda, e por isso fiquei esse tempo todo no Cruzeiro, né? Então, é agradecer por essa grande oportunidade de estar vestindo a camisa tricolor. Espero que corra tudo bem nos exames e poder ajudar também, dar a minha contribuição. E estar pronto, se precisar, estou sempre à disposição. Acredito que a sua experiência em grandes competições, 41 anos, pegador de pênalti, 13 títulos pelo Cruzeiro, o quanto você acha que isso pode contribuir? Eu acho que é importante não só contribuir também, aprender, se dedicar, fazer uma grande parceria com o elenco todo. E na preparação de goleiro, me dedicar, como sempre dediquei, com os preparadores. E estar sempre à disposição em ajudar de todas as formas. E hoje é dia de que? Você está indo para onde? Vai fazer o que exatamente? É, agora os exames normais, né? Para ver se está tudo ok, mas graças a Deus, saúde está 100% e coração também, muito feliz e grato pela essa grande oportunidade. E expectativa, saúde está 100% e coração, 100% e expectativa. E muita alegria, né? Nesse ano de 2022 com a torcida tricolor aí, se Deus quiser, e com conquistas aí importantes, que é do tamanho da grandeza do Fluminense. Fábio, uma última pergunta. Oito edições de Libertadores, né? Que você disputou no Cruzeiro, 17 anos de clube. Agora um novo recomeço, o Fluminense muito focado na Libertadores nessa temporada e contratando jogadores experientes, Felipe Melo, William Bigode. Como é para você chegar nesse grupo experiente e também já projetando a Libertadores, né? Que é muito importante para o Fluminense nessa temporada. É uma grande competição, né? Eu tive a oportunidade de disputar várias edições. E é um campeonato que a gente tem que estar 100% em todos os aspectos, né? Indo agora nessa fase de pré-Libertadores com tudo para conseguir a nossa vaga. E aí sim, caminhar dentro da competição aí com crescimento, que é isso que faz com que a gente possa ter êxito aí e conquistá-lo. Obrigada, Fábio. Obrigada, Fábio. Tá aí, então, o registro da muito competente Tatiana Tavares. Se a Tatiana tá comigo, até pra Tati falar também, primeiro dar os parabéns pra equipe, conseguiu aí pegar as imagens do Fábio. Claro que ainda estão fazendo aí essas imagens, essa recepção. Ô, Tati, se você estiver me ouvindo, fala um pouco de como é que foi essa repercussão. Claro que foi tudo muito rápido, a notícia saiu ontem, mas como é que a torcida do Fluminense reagiu, com redes sociais e tudo, com a contratação do goleiro Fábio, que deve ser anunciada nas próximas horas. André, olha, o Fábio que tava negociando com a América Mineira, ele até disse ali que não tinha nada certo, mas tinha reuniões agendadas, tava tudo caminhando por lá. Só que, como ele acabou de dizer aqui pra gente, o técnico Abel Braga e também o atacante Fred, influenciaram, né, na decisão do jogador, ele que escolheu o Fluminense. Muita experiência, né, o que o Fluminense busca pra essa temporada.